Olha, mas como tomei porrada. Tomei muita pancada, porrada, escorregão, rasteira, muita coisa na minha vida. E te falo que isso foi muito bom para eu chegar até aqui, mas tem algumas coisas que não foram tão legais. Mas eu hoje com 50 anos, eu estou há 35 anos como empresário. Eu poucas vezes trabalhei para outra pessoa, mesmo assim eu trabalhei como representante, como PJ e nunca como CLT. Nunca tive, não tenho carteira de trabalho. Não me orgulho disso não, é somente um comentário e uma experiência. Só que, desde os 15 anos, a minha família nunca teve uma situação financeira boa. A gente é de uma classe média baixa. Meu pai veio do Paraná sem nada. Minha mãe de Minas Gerais se encontraram em São Paulo. Os dois morando em pensão. Meu pai metalúrgico. Minha mãe sempre vendeu coisa na rua, como uma boa cigana. Então, sempre estudei em colégio público, nunca tive os melhores brinquedos, nunca tive as melhores roupas, viagens sempre, viagens curtas, mas uma família unida, uma família com muito amor. Só que tudo isso me trouxe uma base, uma base de tenho que correr atrás. Eu me lembro que, com 15 anos, meu pai montou uma loja na Galeria Borba Gato em Santo Amaro. E, como não tinha ninguém para tomar conta, ele chegou e falou, olha, vai a sua mãe e vai você. Falei, pai, eu estou estudando. Ele falou, faz os dois. Então, eu saía da escola a meio-dia, ia para a loja, ficava da meio-dia às 19h. E, quando eu falo que eu tomei porrada, é com 15 anos eu já comi a marmita no estoque. É marmitão mesmo, era uma marmita de alumínio e a gente esquentava num... Ixi, eu não sei, eu não lembro do nome. Um negócio que é assim, ó, redondinho, liga na tomada, ele esquenta. Você põe a marmita em cima e eu lembro que queimava o feijão. O feijão ficava seco. E, enfim, era arroz e feijão. E, às vezes, tinha uma carninha moída, um ovinho, às vezes. E, assim, a gente foi indo. Até que a gente abriu uma segunda loja, eu tinha já 16 anos, já. E, aí, minha mãe foi para outra loja. Eu passei a estudar à noite e ficava em uma loja sozinho, minha mãe na outra. E, assim, cara, e eu sozinho, sozinho. Tinha que ir no banheiro, ia no banheiro de porta aberta, porque, se entrava a cliente, tinha que, ó, cortar e sair correndo e atender cliente. Comer a marmita no balcão. Enfim, isso, com 15, 16, 17, a gente foi crescendo. Com 17 anos, eu consegui comprar meu primeiro carro, Amarajó. E, com 17 anos, não tinha carta. Eu ia para 25 de março comprar linha Clea, linha Círculo, o Novelo de Lã, não lembro o nome. Acho que era Minerva. Enfim, eu ia lá na 25, carregava o carro, voltava e colocava na loja, vendia. E foi indo, peguei, construí, montei uma malharia em Jacutinga. E, aí, consegui três, quatro lojas. Fali, com 23 anos, sem um real e devendo quase 500 mil reais. Na praça, vendi meu carro, com o nome sujo. Comecei do zero, de novo, mais uma porrada. Nesse momento, meu pai olhou para mim e falou, olha, filho, a gente tem uma casa e a gente tem que se virar para comer. E vamos embora, vamos juntar e as forças, vamos embora. E eu fui vender coisa na rua, a história é mais detalhada, mas eu vou resumindo. E com tudo isso, vender coisa na rua, ônibus, trolebus, trem, sem vergonha de fazer tudo isso, porque isso faz parte da luta, do aprendizado, da lição de vida. E eu fui, aos pouquinhos, conquistando uma coisa ali, outra ali. Até comprei um chevette, né, porque eu precisava de carro, porque eu era vendedor de rua. Então, eu comprei um chevetinho, do chevette eu comprei um uno. Do uno, arrebentei ele, tive um acidente e aí voltei a pé. Enfim, a vida inteira foi muita luta, de muita porrada, de quedas, de subidas. E ninguém teve dó de mim, não. Eu era o meu patrão, eu não podia ter dó de mim, eu não podia falar, hoje eu vou dormir até mais tarde, porque o meu salário eu que fazia. Então, se eu dormisse até mais tarde, eu não tinha salário. Tinha que trabalhar 18 horas por dia. Então, eu acostumei com essa pancada, eu acostumei com esse esforço. Eu acostumei e muitas vezes, assim, a parte boa é que hoje, cara, se eu tiver que trabalhar das sete da manhã e ficar até meia-noite, pra mim é normal. Já não existe reclamação, não existe, não é esforço. Isso pra mim é normal, porque eu acostumei assim. Então, isso pra mim é bom, porque é fácil. Ontem mesmo, até eu postei no meu Instagram, acordei 4h45, eu fiz tanta coisa, uma em seguida da outra, não almocei. Eu levei um pacotinho de amendoim dentro do carro e não aconselho isso, que não é bom pra saúde. Eu sou um atleta, deveria ter comido, mas não teve tempo. E eu cheguei às 9h30, eu saí da 8h30 do Tatuapé, 9h30 eu passei no meu bar, bar lotado. Eu dei um tchau de fora, que senão eu estaria trabalhando até agora lá. E cheguei em casa, era 10 horas, e meu filho dormindo, infelizmente. Eu ainda fui meditar pra ver se baixava a bola. E isso é a vida que eu escolhi. E essas pancadas, essas quedas, essas dificuldades me deram músculos. Músculos de resiliência, músculos de resistência, músculos de nunca desistir, músculos de eu posso mais, músculos de eu consigo os meus objetivos, eu consigo chegar no meu sonho. Músculos que me trouxeram até aqui. E como a vida não é fixa e nem permanente, hoje pode estar bom, mas amanhã não pode. E esses músculos me dão força pra começar novamente. E não ter medo de cair, não ter medo de recomeçar, e não ter medo. E essa resiliência, toda essa experiência de vida serve pra isso. Como eu falei, eu até agora, eu falei, eu acho que as coisas boas, eu não posso reclamar de nada. De nenhuma dificuldade, de nenhum feijão queimado na marmita, de nenhum ônibus. Outro ônibus que eu pegava lotado, que eu vinha de Santo André quase todos os dias. Chegava de Santo André, a Diadema, Diadema, Santa André, São Bernardo, São Bernardo, Diadema, Diadema. Eu subia uma ladeira a pé, com a mochila nas costas, com CD, DVD. E de lá eu pegava um outro ônibus até o Shopping Terlagos. Lotado, sete, oito horas, quem pega ônibus aí sabe. E eu não vou reclamar disso, tudo isso me deu força, me deu pra eu chegar até aqui. O único defeito de tudo isso é que, como pra mim, todo esse esforço é natural, eu cobro de todo mundo, eu espero de todo mundo, eu tenho expectativa em todas as pessoas de terem essa mesma garra, de ter essa mesma força. E eu acabo exigindo isso dos meus gerentes, dos meus líderes, dos meus vendedores, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. E espero aprender, não exigir, pra não exigir isso do meu filho. Então, a gente passa a ter esse termômetro de exigência, porque pra gente é normal, pra gente é normal pegar um ônibus lotado, é normal passar uma dificuldade aqui, outra ali, é normal se esforçar, é normal. E é normal porque eu já passei, eu superei e consegui chegar até aqui. Então, eu espero das pessoas, eu tenho essa expectativa e sempre, muitas vezes, eu me frustro. Porque a história é somente minha, eu que passei, é somente o... Só eu sei o que aconteceu e o que pode acontecer, só eu. Então, exigir das outras pessoas a mesma experiência que a minha é muito... Não é justo, não é nada justo. Então, é só isso que, pra mim, é um negativo. Mas, tudo que eu passei e passo ainda, algumas dificuldades, às vezes, eu não consigo pagar uma folha de pagamento, eu tenho que ralar, tenho que dar um jeito, correr pra um lugar ou pro outro. Mas, todas essas dificuldades, eu nunca reclamei, pelo contrário. Eu sou grato por todas essas dificuldades, porque fez criar músculos e eu chegar até aqui forte e ter essa força pra cada dia a mais eu conseguir superar os obstáculos. É como eu falo, Deus, ele não dá o tamanho da pedra que você não consegue carregar. Ele dá o tamanho da pedra que você consegue carregar e um pouquinho mais pesado, pra você se fortalecer. E depois que você se fortalecer, depois que você estiver ali forte, conseguir pegar ali uma tonelada, ele vai pôr uma pedra de uma tonelada e duzentos. Pra você se esforçar, se esforçar e criar músculos de resistência e resiliência. Aí ele coloca uma pedra, você entendeu? Até você ir conquistando mais a sua autorresponsabilidade, sua autoconfiança e cada vez mais você ser uma pessoa melhor, mais forte e evoluir em todos os aspectos da sua vida. É isso aí. Os obstáculos, os sofrimentos, a gente acha essas porradas, essas rasteiras que a gente toma na vida. Às vezes a gente reclama e é natural a gente reclamar, mas a gente tem que agradecer, porque é isso que faz a gente crescer e evoluir cada vez mais. É isso aí, galera. Um ótimo final de semana pra vocês. Bora, já corri, já pedalei, ainda tem mais 20 km de pedal pra fazer aqui. E é isso que eu gosto. Eu gosto de sofrer. É a sofrência do cigano. É isso aí. Beijo do cigano. Axé.